O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMEP, prevê muita chuva para esta segunda-feira, feriado da Proclamação da República em Rondônia. No último domingo, o órgão emitiu um alerta laranja para riscos de chuva entre 30 e 60 milímetros hora ou 50 e 100 milímetros dia, além da possibilidade de eventos intensos. O alerta vale para quase todo o estado de Rondônia. No feriado da Proclamação da República, a capital Porto Velho deve ficar com o céu nublado de manhã até a noite. Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros na capital devem variar de 24 graus a 32 graus. Já nas demais regiões do estado, o dia deve ter muitas nuvens e pancadas de chuva também previstas para tarde e noite. Em Guajaramirim e Vilhena, a manhã de feriado deve ser de temperatura amena. No entanto, as temperaturas devem chegar a 30 graus durante a tarde. Em Cacoal, as temperaturas devem ficar entre os 24 graus e 30 graus com previsões de chuva a partir do início da tarde.